O Goni, cadê? Eu fui no Goni, eu fui no outro. Ele tá onde, Goni? Onde é que ele tá morando, o Goni? Onde é que ele... É que tu falou eu. Hã? Eu tô fazendo trabalho. Tu tá fazendo trabalho? E o Goni mora onde? Onde é? O Goni mora onde é, o Goni? É, neném. Bora ligar pro Goni. Pega o celular pra nós ligar pra ele. Onde foi que tu botou o celular? Mas neném, tu já perdeu. Cadê o celular? Tá aqui não. Tá onde? Tá aqui não. Eita, neném, tu perdeu o celular. Bora procurar. E agora, como é que nós vamos ligar pro Goni? Vou ligar pro Goni. Eita. Eita. Tá feia. Eita feia. Quem é a vovó te bate? Bate. Me grita da bunda, eu. Tomei, tomei. Tomei, tomei. Tomei, tomei. Tu chorou. Que foi que a vovó fez com meu filho? Que meu filho chorou. Tomei, tomei. Tomei, tomei. Bateu na bunda do meu filho. Foi a vovó. Me grita da bunda. Tomei, tomei. 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 Tomei, 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 tomei. Quem é teu Padinho? O presente. Ah, o Padinho te deu um presente? Nené. O nené? Qual foi o presente que ele deu? Sabonete, sabonete. Sabonete? Ele deixou ele, deu do vídeo. Ah, tá. Ih, nené, nós vamos andar de avião. Vai ser bom. Tu tem medo? O que é isso? O que é isso? Mostra pra mim. Pirão. Hã? Pirão. Pirão? Não, aqui não tem nada, não. A Dina tá só segurando pra não cair. Tá gravando, não. Pirão. Deixa eu ver. É um pião. Não é um pilão, não. É um pião, né? Pirão? É. Pirão? É. Fala agora em inglês pro Gonim, tá bom? Inglês? É inglês. I love you. I love you. Outro não disse naquele dia que a Dindinha te ensinou. I love you. Diz pra Dindinha. I love you. I love you. Diz. I love you. Ah, tu quer dizer naquele dia que eu te treinei, rapaz, pra tu dizer. O que é inglês? I love you. É inglês. É inglês. Tremidinha, tremidinha. Como é a tremidinha? Como é a tremidinha? Faz. Tá fazendo trabalho aqui. Tá fazendo trabalho aqui? Tá concentrado. A vovó bateu aonde? Onde foi que a vovó bateu? Na bunda. Na bunda? Doeu, doeu? O urso aqui, o urso. Deixa eu ver. Eita, é o urso de verdade. Meu Deus, eu tenho medo. O que é? E nós vamos ver um monte de urso no zoológico. O arco? Lá em Brasília. A de Brasília? É. Eu, você, o Goni. A tia Tonga. A tia Tonga. O Mano. E o Mano. Mamãe. Mamãe. O que mais? A Dinda. A Dinda. Quem é mais? O Urso. O Urso. Vai também? Urso. Tá bom, Urso. Tá bom, Urso. Também vai. Quem é mais? O Urso. Hã? Tá bom. Hã? Cadê? 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 Hã? Urso. Nada, não? A vovó também vai. A vovó tá vindo, vovó vai. Vovó tá vindo, vovó vai. Vai. Ela tem medo. Tem medo da vovó. Ai. A Dinda. A Dinda. Aham. O Mano. Aham. Não tem medo da Brasília. Todo mundo vai pra Brasília. O Mano. Aham. O Mano. Quem é mais? A Dinda. A Dinda vai. A Dinda vai. A Talga vai. A Talga. Quem é a Talga? A Dabiu. Quem é a Talga? Quem é? A Dabiu. Quem? Já vi, ó. E chegar lá, chegar lá, nós vamos pra casa de quem é? Nós vamos ficar... Pra casa. Pra casa de quem? Do? Nenê. Pra quem é a casa que nós vamos lá em Brasília? Onde é que nós vamos ficar lá em Brasília? Onde é? Na chuva. Na chuva? Na casa do Goni. A Tia Tonga. A Tia Tonga. Ah, o telefone. Vai lá, atende. Atende. Alô? É o Goni, atende. Fala com ele. Fala. É o Goni. Falei. Fala, é o Goni. Tu guisa, guisa. Diz, é o Goni. É a Tia Tonga. Tchau. Tchau. Beijo. Beijo. Dá beijo. Manda beijo. Bora dar uma puladinha ali pra mostrar pro Goni. Bora. A puladinha, olha. Ali, ó. Não, pode mexer aí não. Tu vai ser sujetinho, tá? Olha ali, ó. Pula ali, ó. Eu vou dar uma puladinha. Vou dar uma puladinha. Êêêêê, tá bom? O Nenê pulou. Pulando, Nenê. Vou dar uma pistola. Bora descer, vamos